E ver se o contador viu, aí 19, 20 minutos no máximo Pronto, bom dia, vamos começar Bem Da aula passada, né, você já sabe o seguinte Limite quando x tende a 3 Silêncio de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 Esse limite aqui é simples, né, de ser calculado Porque você usa a propriedade operatória do limite Qual é o limite do numerador com x tendendo a 3? Quanto? 5 É o limite de um polinômio num ponto É o valor do polinômio nesse ponto Tá? Coincide Coincide com a substituição, tá? Então o limite do numerador é quanto? 5 E quanto o limite do denominador é? 1 Então esse limite dá o quê? 5 sobre 1 Significa aqui, por definição Que o valor dessa expressão Ela pode ser tomada tão próximo de 5 quanto eu queira Bastando pra isso Escolher o x suficientemente próximo De 3, tá? O senso comum diz de outra forma Diz que com x aproximando-se de 3 Essa expressão aproxima-se de 5 Mas é bom principalmente quem é aluno do bacharel de matemática Ter essa primeira visão Essa primeira interpretação Eu posso fazer esse valor O valor dessa expressão Em x Ficar tão próximo de 5 quanto eu queira Bastando pra isso Escolher o x Suficientemente próximo de 3 Esse limite você calcula Agora Isso é por propriedade operatória do limite Principalmente, né? Limite do quociente É o quociente dos limites Desde que o limite do denominador Seja diferente de zero Tá? Mas essa propriedade operatória É claro Ela não se aplica se aqui, ó Limite com x tendendo a 2 De x2 menos 4 Sobre x menos 2 Por quê? Porque aí o limite do denominador é zero O limite do numerador também é zero E aí como é que se calcula esse limite? Se é que ele existe, tá? Primeira pergunta Será que o limite existe? Ou seja Eu posso Existe um número real L De modo que o valor dessa expressão em x Fique tão próximo de L quanto eu queira Bastando pra isso Escolher o x suficiente próximo de 2 Sim Tá certo? Mas isso é por causa de uma proposição Da seguinte De uma proposição que eu vou enunciar aqui E pra ela fazer sentido Primeiro vem algumas definições 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 Definição Tá? É Sejam Silêncio Sejam P O número real Tá? V O subconjunto de R E A Um subconjunto de R Não vazio, tá? Quando eu boto subconjunto aqui Não vazio E F Uma função Tá? Nós dizemos Nós dizemos Que F Está Ou é Tá? Definida em P Em P Quando O número real P P pertence ao domínio de F Tá? Então dizer que uma função Tá definida no número real P Sendo essa função denotada por F É dizer que P pertence ao domínio de F É só isso Tá bom? De maneira análoga Nós dizemos Que a função F Está Definida Em A Quando O conjunto A Está contido no Domínio de F Ou seja Em outras palavras Quando a F Está definida em todos os pontos Do conjunto A Em todos os elementos Do conjunto A É só isso Presta atenção Entender uma definição Entender uma definição É entender o que ela diz E portanto É entender o que ela não diz Tá? Não saio por aí dizendo Que uma função está definida no conjunto A Quando A É o domínio de F Não é isso Tá? É mais simples Nós dizemos Que uma função está definida no conjunto A Quando esse conjunto É subconjunto Do domínio dessa Função É só isso Tá? Veja se vocês entenderam Vamos ver se vocês entenderam Esse conceito é bem simples Seja F A função A função Dada por F de X Igual A X Dividido por X ao quadrado Menos 4 Tá? Lembrando Quando uma função É definida Indicando somente A sua lei de formação O domínio é dado Implicitamente O contradomínio É o conjunto Dos números Reais Então Pense Para essa função Quem é o domínio de F? Quem é? Quem é o domínio de F? É É Exatamente É o conjunto formado Por cada número X real Que é Diferente de 2 E Também é diferente de Menos 2 Tá? Então esse é o domínio da função O contradomínio é os reais Daí Por essa definição aqui Daí Daí Por essa definição Eu tenho várias afirmações Verdadeiras Primeiro F Está Ou é Está Definida Em 3 Por que que a F Tá definida em 3? Porque 3 Tá no Domínio Você tem que responder isso Usando essa Definição A F Está definida em 3 Porque 3 Tá no domínio A F Não está Definida Aonde? Por exemplo No 2 Por que? Porque 2 Não está no domínio Dessa função Outro exemplo A F Está Definida Nesse conjunto Aqui Nesse intervalo aberto Está ou não está? Por que? Porque ela está definida Em todo o número real Desse conjunto Tá? E eu com certeza Posso Tenho certeza Por causa Dessa definição Eu posso afirmar Que a F A F Não está Definida A F A função F Ela não está Definida No intervalo Fechado Menos 2 2 Está correta Essa minha afirmação Aqui? Tá Por que? Por que ela não está Definida Nesse intervalo? Por que? Responda 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 A luz Do que está Dizendo aqui A definição Porque Você tem que ser Mais simples E direto Tá? Usando a definição Por que? Não cite números Cite isso aqui Por que? Que a F Não está definida Nesse intervalo Fechado? Por que? Por que? Porque o intervalo Fechado Menos 2 2 Não está contido No domínio Ó Pois A justificativa Pois O intervalo Fechado Menos 2 2 Não está Contido Aonde? No domínio De F E aqui Por que? Só a justificativa Pois O intervalo Aberto Menos 2 2 Está contido Aonde? No domínio De F Ok? Você tem que responder A luz da Definição Certo? E aí vocês entenderam Né? Outra definição Outra definição Isso vai acompanhar E essa definição Por exemplo Para quem é aluno Do Bacharelado Vai acompanhar você Em todas as disciplinas Tá? Disciplina de análise Disciplina de álgebra Qualquer disciplina De matemática Que faça menção A função É o seguinte Seja A O subconjunto de R E F Uma Função Desculpe E F FG Funções Dizemos Que As duas funções FG Coincidem Coincidem E o conjunto A É um conjunto É um subconjunto de F Quando Quando Primeiro O A Está contido No domínio de F Ou seja As duas funções Estão definidas em A E F de X É igual a Que A G de X Qualquer que seja X Pertencente a Dizer Dizer que Duas funções Coincidem Em um conjunto É dizer Que esse conjunto Está contido No domínio da função E que O valor F de X É igual ao valor G de X Qualquer que seja X Nesse conjunto Em outras palavras É dizer Que as duas funções Estão definidas Nesse conjunto E F de X É igual a G de X Qualquer que seja X Nesse conjunto É isso Que está aí Bem Diante disso Diante dessas duas definições Eu sou capaz de anunciar Eu posso Né Eu consigo Enunciar A seguinte Proposição Sejam F e G Funções Tá E P Número real Vírgula Vírgula P Um número real P Número real E L Um outro número real Se F e G Se as duas funções As duas Coincidem Coincidem Numa Vizinhança Numa Coincidem numa Vizinhança Aberta 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 Estrita Uma Vizinhança Aberta E Estrita De P Certo Se as duas funções Coincidem numa Vizinhança Aberta E Estrita De P I L É o limite Com X Tendendo a P Da função F Então O L Também é O limite Com X Tendendo a P Da função G É essa proposição Vem É essa proposição Que se usa Para calcular Esse limite E vários Limites Desse tipo Tá Usando a fatoração De funções Então Olha aqui Vamos entender Vamos entender O que é que diz Esta proposição Primeiro Você tem duas funções F e G P P P O número Real E L O número Real E aqui Se F e G Coincidem Numa Vizinhança Aberta E Estrita De P Aberta E Estrita De P Aí você Precisa Saber Saber Olha Esse ponto Esse ponto As 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 Hipóteses Quais são As Eu escrevi Eu estou entendendo O que eu escrevi Mas agora eu vou melhorar Para vocês também Entenderem Admito as Admito as hipóteses Quais são As hipóteses Quais são Além de F e G Serem funções P Seu número Real E L É o número Real As hipóteses São F e G Coincidem Numa Vizinhança Aberta E estrita Desse ponto Ou seja Daí Daí Existe Um delta 1 Maior do que 0 Bom Tal que Tal que Esse conjunto aqui P menos delta 1 P União P P P mais delta 1 Olha Sendo delta 1 Maior do que 0 Esse conjunto aqui É uma vizinhança Aberta E estrita De P E a hipótese é Existe uma vizinhança Aberta E estrita De P No qual As duas funções Coincidem Então Existe uma vizinhança Aberta E estrita De P Desse ponto Quer dizer Existe delta 1 Maior do que 0 Tal que Esse conjunto Está contido Aonde Está contido No domínio de F E As duas funções Coincidem Nesse conjunto F de x É igual A g de x Qualquer que seja X Pertencente A quem A esse conjunto Que é Que é a vizinhança Aberta E estrita De P P Mais delta 1 Tá Essa é uma hipótese Que foi usada Tá As hipóteses Dizem isso Tchau 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 Obrigado.